ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Negligência, menina de 5 anos é abandonada pela avó em casa na Zona Leste e fica 2 dias sem água e comida. No centro, bandidos levam cerca de 80 mil reais de lojas de telefonia móvel. Mais violência, homens são assassinados a pauladas na capital e em Manaquiri. Em busca da vitória, Iranduva viaja para São Paulo para enfrentar o São José no interior paulista. Nova Sintonia estreia amanhã cheia de novidades, a rádio Nativa FM 95.1. Em primeira edição do ano do Agora é Festa, reúne mais de 50 mil pessoas na Zona Leste da capital. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma menina de 5 anos era mantida presa em uma casa pela avó no Valparaíso, Zona Leste de Manaus. Ela foi encontrada no último sábado por policiais militares, depois de ficar 2 dias sem água e sem comida. Essas imagens mostram o momento em que os policiais militares entraram pelo telhado da casa até o quarto onde a criança estava presa. Olha onde a criança está. Está ali naquele buraco. O local estava sujo. A garota estava sem água e comida há dois dias. Segundo a polícia, ela precisou se alimentar com as próprias fezes. Era por volta das 6h30 da manhã quando os vizinhos ouviram o choro da menina de 5 anos aqui de dentro da casa. Eles verificaram que não havia ninguém. Foi então que eles descobriram que a menina estava trancada dentro do quarto. A criança estava tão fraca, né? Que ela pensou que fosse um gato que estava miando assim, só que o cachorro começou a latir. E aí ela baixou o rádio e prestou atenção e a voz vinha daqui, né? A criança bem fraca pedindo socorro. Na parede tinha um buraquinho com aqueles negócios de cimento, estava com o compensado pregado. A vizinha tinha que arrombar com um cabo de vassoura para tirar e quando ela viu pelo buraquinho a criança estava lá. Ela estava toda melequenta de fezes. A polícia militar chegou ao local por volta das 9h da manhã. No quarto onde a criança estava gritando, tinha somente como ventilação o comungol que estava fechado com um pedaço de madeira. Então a equipe fez a abertura desse comungol, quebramos a madeira lá e deu para verificar o estado em que a criança se encontrava. Num quarto lá trancado, a porta estava trancada com uma corrente. A criança morava com o avó e o companheiro dela no Jorge Teixeira 4, na Zona Leste. Eles só apareceram por volta das 5h da tarde de ontem. De acordo com a delegada, eles haviam saído de casa para beber e confessaram que deixavam a criança trancada todo final de semana. Abandonava a criança todos os fins de semana, que deixava a criança sozinha todos os fins de semana. Isso foi falado no auto de qualificação interrogatório da avó aqui. Eles vão responder por abandono de incapaz e cárcere privado, mas foram liberados porque não havia mais flagrante. A equipe de reportagem conversou com a avó da criança. Ela negou ter saído para beber e disse que era a primeira vez que o casal havia deixado a criança trancada. A pessoa, ela aumenta, né? A coisa que não é. Eu saí, como eu falei lá na delegacia, eu saí e deixei a menina aqui só. Foi nesses parques de tempo que me denunciaram. A avó contou ainda que a guarda da menina ficou sob responsabilidade dela, pois a mãe da criança é usuária de drogas e o pai morreu assassinado. Ela disse ainda que se arrepende do que fez. Arrependo, me arrependo muito. A menina foi levada ao hospital e pronto-socorro Joãozinho e já foi liberada. Por enquanto, ela está em um abrigo no Conselho Tutelar. A delegacia especializada em proteção à criança e o adolescente deve expedir o mandado de prisão preventiva à avó. Mas, por enquanto, ela e o companheiro continuam fora da prisão. Isso é mais que absurdo, né? E na madrugada de domingo, um homem foi morto por espancamento no Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima, que até o momento não foi identificada, foi encontrada por moradores da área com o crânio deformado. Um pedaço de madeira encontrado ao lado do corpo pode ter sido usado como arma do crime. E em Manaquiri, Idebrugo, nascimento de 49 anos, também foi morto a paulada. Segundo a polícia, uma adolescente de 15 anos, suspeita de envolvimento no homicídio, foi apreendida. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos. Em Parintins, uma briga nesse domingo terminou em morte. O detalhe é que o acusado fugiu do município Anado, mas foi capturado pela polícia. Lucas Carvalho de Menezes, 19 anos, foi preso no princípio da tarde de sábado por uma guarnição da Polícia Militar na zona rural de Parintins. Ele é acusado de estar envolvido na morte do pescador Vanderlei Souza Luiz Santo, de 47 anos. O crime aconteceu aqui na entrada do Beco Silva Campos, na Avenida Nações Unidas, na zona oeste da cidade de Parintins. Vanderlei e Lucas travaram luta corporal. Lucas atingiu Vanderlei com um soco no rosto. Ele caiu e bateu a cabeça nesta sarjeta. Lucas fugiu de Parintins nadando. Ele atravessou o Rio Amazonas e foi preso pela PM já numa fazenda às margens do Paraná do Limão. Ele negou que tivesse intenção de matar o pescador. Aí o último que ele veio eu dei um nele. Aí foi na hora que ele caiu no chão, aí bateu a cabeça dele lá na rua. Aí também eu não fiz mais nada não. Eu fui embora, eu fui lá para a rua, lá de casa, lá no Beco. Lucas foi ouvido na Delegacia Interativa de Parintins por Ana Denise Machado e será encaminhado ao presídio local. E vereadores que ocupavam cargos de secretários voltaram aos trabalhos na Câmara de Manaus. Eles vão disputar as eleições municipais este ano. Gilmar Nascimento, Sildomar Abitbol e Davi Reis retornaram hoje à Câmara. Eles deixam os cargos na Prefeitura para disputar as eleições deste ano. Nesse pouco tempo que a gente tem, a gente vai trabalhar no sentido de organizar o partido para a eleição, né? Para as próximas eleições. O PSD tem projetos políticos e eu volto para casa porque eu preciso me desincompatibilizar. Sildomar Abitbol estava na Secretaria Municipal de Esportes. Com a volta dele, o vereador Joelson Silva perdeu o cargo. Gilmar deixou a Semade e ficou no lugar de Jaildo dos rodoviários. Já Davi Reis, que era da Centrade, substituiu o Luiz Neto. Dos quatro vereadores que deveriam retornar aos trabalhos hoje, apenas o vereador suplente Luiz Alberto Carijó não compareceu na Câmara porque continua na Secretaria Municipal extraordinária. Ele tem dois caminhos. Ou ele renuncia ou ele se licencia na sequência pela ordem de sucessória das coligações, quem assume é o vereador Joelson Silva. Os nomes que vão ocupar as secretarias ainda não foram definidos pelo prefeito Arthur Neto. Em instantes, bandidos levam cerca de 80 mil reais de loja no centro de Manaus. E ainda, cinco horas de muita música ou agora é festa na Zona Leste agita mais de 50 mil pessoas. Os detalhes já já.